Kelly, falando em criança, falando na sua picorruxinha, várias crianças estão extremamente apaixonadas por você e aí nós resolvemos fazer umas perguntinhas, elas resolveram te perguntar algumas coisas, a gente foi lá, nós gravamos e a gente queria que você respondesse, pode ser? Claro, claro Pode ser? Então vamos ver a primeira pergunta, pode soltar, vamos lá Oi Kelly, eu sou o Felipe, eu queria saber, eu babo muito por você, você babaria por mim? Babaria, ó, olha que bonito, que bonitinho Muita gente baba por você por aí, Kelly Por mim? É Ah, não sei Vamos ouvir um assovio ali, ó Olha Olha a carinha dele, olha lá em cima os três, olha os três terríveis ali Olha, já levantou a mão Vem cá, dá um beijo na Kelly, você que levantou a mão Vem aqui, dá um beijo Vem aqui, dá um beijo Vem aqui, babou, desde a hora que a Kelly entrou Ai, todo mundo, eu também, né, porque não veio Olha que linda Ah, nela tá, que ela rasgou Vem cá, vem cá, vem cá Você não quer dar um beijo nos meninos? Nos meninos não, né, mas você é muito lindo, viu? Obrigada Me conta uma coisa, quer fazer, olhando pra Kelly assim, você quer fazer alguma pergunta pra ela? Só um beijinho mesmo, você também, hein? Você não quer ter trabalho, né? Só beijo, abraça e tchau, né? Tá bom, então dá outro beijo nela Não aperta muito, hein? Pronto, aí Vamos lá, então Parece que tem mais perguntas Vamos rodar a perguntinha, olha só Oi, Caio, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu queria saber como você consegue ser tão extrovertida, tão legal assim Tão autoestima, tão extrovertida como você é E aí, Caio? Ai, obrigada Eu acho que quando a gente faz o que gosta, com vontade Acho que a gente acaba passando essa felicidade pras pessoas que estão em casa E eu trabalho com vontade, eu gosto de cantar, gosto de fazer o que eu faço Graças a Deus, atingi o público infantil que eu amo, de paixão Então acho que é por isso Eu sou feliz com a minha vida, com a minha carreira Então acho que é por isso Que legal, linda Vamos ver, tem mais perguntas, vamos embora Alô, Kelly Kim, qual é o seu bicho preferido? Se você gosta de cachorro, você latiu Se você gosta de gado, você miar Um beijo Ah, tá Bem Eu gosto de cachorro Ah, uau Ah, pronto Cachorro Eu pedi pra o Latissa gostar de cachorro Não, ele disse que se você gosta de cachorro, ele late Ah, tá, então não tem ele latindo, né? Se você gosta de gato, ele miar Uau O que você quiser, ele faz Ah, tá Mas você gosta de cachorro? Gosto Eu tenho sete Sete cães? Sete Bom, sua filha então deve delirar, né? Ela é apaixonada, ela adora É Qual é a raça deles? Eu tenho dois filas E tem um poodle e uma yorkshire Mas que aí procriaram, os dois misturaram Tem uma coisa, uma coisa, sei lá O yorkshire com o que? Com o poodle Misturou, mas ficou fofo Pretinho e branquinho Mas espera Como é que é? Porque o poodle é enroladinho É, mas ele sai onduladinho Ondulado? Sabe, eu acho que o yorkshire é liso É bem lisinho Mas o poodle é pequeno Pequeno, o york também Porque o york também é pequenininho É esse, é bem pequenininho as duas É um fã Mas ficou uma gra... Imagina, né? Eu pensei que fosse um poodle Um grande com o yorkshire Que louco Não, são duas pequenininhas São duas pequenas E como que saiu assim? A cara mais um Saiu malhadinho com cara de... Poodroque Poodroque Mais parecido com o poodle Ou mais parecido com o yorkshire? Mais parecido com o poodle Com o poodle? Foi Que bacana Mas tá lindo Foi lindo Então você já sabe Que ela gosta de cachorro É o bichinho preferido dela Vamos ver pra outra pergunta Vamos lá Oi Kelly Meu nome é Regiane Como é que eu... Vou fazer uma pergunta pra você Como é que eu faço Quando eu passar Para os meninos babarem para mim? Gente, eu não sei Canta Baba Baby pra ele Cantar Baba Baby? É, canta Baba Baby Ele é pra babar Canta Baba Baby Será que eles vão babar Ou vão ficar bravos? Será? Essa é uma música, inclusive Que você, quando gravou Você fez, na verdade Uma homenagem, não sei, né? A um professor, né? Isso A professora de educação física É, que eu gostei dele Assim, quando eu tinha sete anos de idade Mas ele nunca quis nada comigo Até porque eu tinha sete anos de idade, né? Daí o tempo foi passando E ele começou a se interessar por mim Eu sempre aparenteciou um pouco mais velha Ah, enfim Aí ele quis se interessar por mim Daí eu não quis mais nada Você tá com quantos anos? Eu tenho 19 19 aninhos É, sim E agora ele tá babando, né, gente? Não sei Fazer o quê? Tem outra pergunta, vamos lá Você não acreditou Você se perguntou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu cresci Se você quer me namorar Não vou acreditar Nesse nosso amor Oi, Kelly Eu sou a Daniela O que você faz pra ser tão linda e tão autoestima? Bem, foi o que eu disse no início Eu faço o que eu gosto Então acho que é pra transmitir essa felicidade Pro pessoal que tá em casa Mas eu malho também, sabe? Acho que é importante malhar pra manter a... né? O físico O físico O problema ao vivo tem dessas coisas A gente se enrola e passa tudo Não, imagina Agora Você já que falou que gosta de bichinho de estimação Falou que gosta de cachorro Não é verdade? Gosto Só falta cantar pra gente Então, cachorrinho Pra vocês Música nova Se tem uma coisa que eu não adivino É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz fazer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados eu não Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua mãe tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua mãe tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua mãe tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua mãe tá chamando Vem meu cachorrinho Seja Jovem Homem de seu lado Calado Seja Jovem Com o seu lado Encavado Se tem uma coisa Que me deixa passar É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa Que eu não adivino É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Pé sem mim Você não vive Sem meus cuidados Amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho Mas com a guarda A sua mãe tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho Mas com a guarda Ele ama Ele ama a alegria É dez Vem meu cachorrinho Vem meu cachorrinho Vem meu cachorrinho Vem meu cachorrinho Mas com a guarda Samando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho Mas com a guarda Samando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho Mas com a guarda Samando Samando Vem aqui Que agora eu tô mandando O meu pessoal imaculada, com a nossa mão Vem aqui E agora eu tô mandando O meu pessoal imaculada, com a nossa mão Vem aqui Fixa, show Estentado e calado Vem aqui Fixa, show Estentado e calado Aí! Sim, sim! Adorei, Kelly A música do Cachorrinho, gostei Também tá nesse disco, nesse novo CD? Tá, tá no CD, isso é bacana A gente tá preparando o próximo agora no finalzinho do ano Pra lançar no ano que vem Já tá pensando os temas? Já, tudinho Como é que é essa coreografia do Cachorrinho? É assim, ó Vem aqui, vem Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Ah, eu gostei você ainda Vai, eu morei, olha só Vem aqui Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Ah, tá chamando, bate palminha em cima Bate palminha Puxa vida, você foi cruel com o moço, né? Falou pro moço pra lá sentar junto Cara, como é que é essa parte? É assim, vem aqui Sit Junto Centado Calado Menina, você mandou ele sentar junto e não ficar calado Pois é, mas esse rapaz da música foi muito chato Foi mesmo, foi mal Você que faz as músicas, Kelly? Essa é de minha autoria Também é sua? Também Assim como a primeira música, a Baba Baba A Baba foi também, mas é parceirinha com um amigo meu que é o Andinho Caramba, que legal, gente Quer dizer, então, que você pega todos os seus momentos de emoção Pessoais e transfere para as letras da maioria das vezes É mesmo? Quer dizer, então, que você já teve um cachorrinho na sua vida? Já tive um menino mal É, mal, mal, mal Te fez sofrer muito? Te fez sofrer Tá brincando, Kelly? É Eu transmiti para a música Nossa, o cachorrinho deve estar triste, gente Ele está chorando pelos cantos do Moradão Não imusou Coitado, gente, tá vendo? Fala, vocês Não pisa nem nós Não pisa nem nós e depois nós dá a volta por cima Não é? Não é, velho? Tá certo Parece que tem um banho Meu bem, você tomou banho Olha o cabelo É uma água ali Ah, não, 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 não O que que é isso? Eu estou acreditando que vocês estão permitindo Que a mulher faça um tipo de coisa assim, amigo Olha o cabelo gay Você colocou esse sapatinho só em homenagem àquele aqui Coisa nenhuma Eu estava em casa vendo agora, ouvi o programa Corri, peguei meu jato Falei, vou lá Você tem jato? Eu tenho jato, eu tenho jato Eu estou indignado e quando eu fico indignado e me rito Quando me rito eu... Desculpa que é a linha, desculpa A sua filha, ela não fica um pouco nervosa quando aparece uma figura dessa aqui no programa? Eu estava no salão de cabeleireiro descolorido Quando eu dei tempo de jogar água Quando eu bati o olho muito Eu falei, público pagante Olha, lá está Aqui ninguém paga nada Crianças, vocês pagaram alguma coisa pra vir pra cá? Aliás, é um linkadinho Se tiver alguém que pagou alguma coisa pra vir aqui ao nosso programa Ou se alguém cobrar, nunca diga Ah, eu vou Porque aqui a gente não cobra nada A gente manda ônibus, lanche Faça isso, meu escritório fecha Faça isso, meu escritório fecha, amiga Como vocês têm cobrado das crianças pra vir pra cá? É cinquenta por cento, só pra ver o seu sorriso Se dá de conta, elas estão aqui pra poder ajudar as crianças O que é isso? Olha a produção, tem que ver isso direito, viu? Ah, toda Tira Essas pelo menos você não pegou É outra gente Vamos para outra coisa aqui Toma aqui mais uma vez Pra dizer que ela falou que está só, mas Vou dizer mais Ela está com meu filho Não vamos divulgar porque ele está na casa com tatuagem Só um minutinho Aquele que está namorando? Foi isso, sabe? Não, tô solteira Amiga, não vim pra um público pagante Porque eu trouxe o meu filho E o meu filho está aí me namorando há muito tempo Mentiroso Aquele que não está namorando Eu provo Eu provo que o meu filho mais novo Depois que está encontrando Ele tem Ladislau Ladislau se apaixonou Ela se vai namorar o seu filho Vai ser feio igual você Coisa nenhuma A filha quando você bateu o zóio Você falou Mentiroso Cadê o namorado dela, então? Quero ver a prova Ladislau, vem aqui, olha lá Ladislau Oi, Ladislau Ladislau Ai, meu Deus do céu Nossa, eu estou apaixonada Ele é lindo Estou fazendo aí Oi, João, obrigado Meu Deus do clímax, por favor Meu filho vai fazer a declaração de amor Para aquele que Está lindo Vai lá, Ladislau Oh, meu Deus Só um minutinho, olha Cada tamanho dele Mas é o seguinte Eu canto um pedacinho da música Olha lá, vai Calma, calma Faz carinha também Lá em cima daquele bom Calma 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 Calma, inflama para você falar Traga tudo de tempo Agora Agora Vai na palavra, vai na palavra Lá em cima daquele monte Fez o pan de jantobá Cada vez que eu olho para esta cachorra Me dá vontade de babar O que é isso? Babar Eu não estou entendendo Babar, baby Babar, baby Estas portugueses, menino? Sim, portugueses Tu não és, não Mentira Eu sou portugueses Estás a mentira Como você chama? Ladislau 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 Ladislau, qual a sua idade, por favor Ai, eu tenho 43 meses É muito velha a perna Ela é muito jovem Eu sou muito madrinha Espera que o pai vai falar O que é que foi isso? Como é que você chama? É seu filho Mas por que ele é português? Eu quero as alcanças A Maria, minha mãe era portuguesa Isso foi casada comigo Ai eu enjoei de Maria Falei Maria, sai da lata Eu tenho que ir para a mesa Entendi Abriu chacalha de cabeça Caiu Caiu de cabeça Falei o colar de zá Com o meu filho E você gostaria de namorar com ele? Não Já namora Não, eu não quero Não gosto É muito feio para ela Ninguém rejeita meu filho Não, não, não é isso Não é que ele é Ele é bonito Ele é bonito Só é monocelha Mas é bonito Monocelha Mas é bonito É romântico Se é bonito Eu acho que merece um beijo Pelo menos Ei, de preparar os lábios, filhos Espera, calma Desprodiz o meu filho Beijo Agora Merece um beijinho Beijo aqui é bitoca Bitoca O beijo tá Deixa e já sai embora Porque você já tá no lucro Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhinhos Fecha os olheiros Fecha os olhinhos Fecha os olhinhos Fecha os olhinhos Fecha os olhos lá Veja, veja Veja, veja Veja oldi E você também, até logo. Tchau. Tchau. Vai com essa cabeleira aí toda tingida. Saga lá. Kelly Key, por gentileza, fique à vontade. Grupo 2x2 aqui, justifica a gente. Porque já já nós vamos ver se Kelly Key é fogo. É fogo? Vamos fazer uma brincadeira. Aqui já tá tudo pronto, olha. Vem pra cá, Kelly. Você nem calcou o botão a pé. Vem pra cá. Vamos. Já mexeu nessa brincadeira aí? Não? Eu vou te ensinar. Ah, você vai ensinar Pitoco? Então ela vai te ensinar. Olha lá. Aí, aqui, você vai pra frente. Frente. Pular de acertar. Pro lado. Aqui você dá ré. Aí, aqui, 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 você soca escadinha. Você sai escadinha. Aqui, ó, coladinho. Água. Água. Água aqui. Não, cuidado com a torta meu. Cuidado com a milha. Vai, vai, vai. Que topo, você me molhou. Não, eu me tirou. Você me molhou. Não, eu me tirou. Ai, que mentiroso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu vou conversar com ele. Pode, pode, pode. Isso, isso, isso. Isso, vai. Eu vou conversar com ele. 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 A criança cresceu. Não tem feito pra você. É. Agora eu sou mais eu. Isso é pra você aprender. A nunca mais me esnovar. Baby, baby. Baba. Baba. Baby. Baba. Olha o que perdeu. A criança cresceu. Bem feito pra você, é Agora eu sou, mas eu peço É pra você aprender A nunca mais se esnovar Baby 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 Yelick! Todo mundo Babando aqui, né? Enquanto vocês estavam no comercial, eu tava aqui dançando Cantando juntinho com a gente, o bababababa Kelinha, vocês estão prontas? Estou Vocês estão um pouco nervosas, né? Eu tô tremendo Vem cá, Rafa Olha só, ele brota medo, cara O cara é craque, pera Rafael, você é craque? Não sei, vamos ver Então ele vai te deixar mais calma Vai lá, então, Rafa Vai você, Rafa Você terá dois minutos, Rafa Para apagar aquelas velinhas ali, ok? Olha, primeiro na casa amarela Depois na casa azul Tá legal? Combinado? Vamos mostrar ali, por gentileza A casa amarela, a casa azul E foi, valendo! O relógio já tá correndo, hein? Kelly bate o olho aí, pra saber como é que você vai fazer, né? Com certeza Olha lá, olha lá, olha lá Vamos ver se ele vai conseguir apagar as velas Parece fácil, mas não é É difícil, essa brincadeira é fogo, gente É fogo, eu quero ver se a Kelly Kim Ela é fogo, vou saber, vou saber Vamos, vamos, vamos Mais pra esquerda, mais pra esquerda Isso, 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 vai Isso Isso, isso Bora, bora, bora Tá indo bem, tá indo bem Apagou uma Nossa, que rapidez Que rapidez Muito rápido Daqui a pouquinho a Kelly Kim Daqui a pouquinho a Kelly Kim Apagou outra Nunca foi tão rápido assim Nunca foi tão rápido assim Ai, meu Deus Apagou outra Nossa, vai ser difícil pra Kelly Kim Apagou, parou Ele só precisou de um minuto Em três segundos Em três segundos Incrível, fala Você nem conseguiu em menos de um minuto e três segundos Tudo bem, cara, mole Você é carioca? Eu sou carioca Então pode pedir pros cariocas Terem uma força boa Pra eles já passarem energia Olha, gente Eu sei, amiga, eu sei Você pode, vai sim Carioca de todo o Brasil Aqui está Kelly Kim É o nosso programa Pois é Representando Todos vocês Eu posso até assim Tipo, amiga daquela menina ali Que só não conseguiu nenhuma Sabe Tipo, pra me falar Ai Não fica triste Não fica nervosa Não é por falta de pãozinha Está todo mundo babando por você Para dar tudo certo Para de beijar Beija outra vez Bebeza De tronco Para, sai daí Ela não está namorando Mas também não logo força a amizade Está pronta, Kelly? Está nervosa mesmo? Estou muito É uma aguinha, Kelly? Não, meu Deus Relaxa Relaxa Aguinha lá, tá? Aguinha Tudo bem Aguinha lá Não quer água? É Uma aguinha com açúcar? Não Podemos começar? Podemos Olha lá Valendo Quero ver como é que vai a Kelly Está indo bem Está super bem Olha lá Está ótimo Está ótimo Olha ali Encaixou direitinho Eu acho que aquele aqui vai dar o banho Eu acho que aquele aqui vai dar o banho Está concentradíssima Vai, Kelly Vai, Kelly Isso 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 Vamos, Kelly Vamos 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Isso Quase, Kelly Quase, vai Olha, meu Deus Acabou Vai para outra Vai para outra Vai para outra Parte para outra Isso Vai Está indo muito bem a Kelly Parou Vai, vai Vai embora a Kelly Vai embora a Kelly Vai Vai pelo amor de Deus Vai que nada tem que você ver a dele Vai que nada tem que você ver a dele Está indo bem a Kelly Está indo bem a Kelly Isso não Só que falta Só que falta Vai, Kelly Vai Apaga esse troço Ai meu Deus Apagou Apagou Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Está indo bem ela Está indo muito bem ela Está indo muito bem a Kelly Vai Apagou Parou Vem cá, Rafael Deixa eu ver O Rafael O Rafael fez Em quanto? Um minuto e três Isso Sobraram cinquenta e sete segundos E ela quarenta e três segundos Ou seja Um minuto e dezessete Mas lá vai ter tudo Apagou tudo, gente Apagou tudo Sabe O que eu acho é o seguinte Tipo Se ele apagou tudo E tipo Se ela apagou tudo Tipo Sabe Deu empate E dois atores assim Está protegendo Está protegendo ela Está protegida Por que você está molhada? Você que molhou ele, né? Está bom Olha, manda o suco mix Para sua pequenininha Linda Sua filhota Viu? Obrigada, Kelly Para você também Ai, tem que ter presente Para os meninos Esse eu levo para o meu irmão Quantos anos ele tem? Quatro Quatro ninhos? Olha, Bipito Como ele chama? Douglas Um beijo, Douglas E olha Um beijo muito especial A todos vocês Estão aí curtindo O nosso programa Você sabe que Apesar de todos os problemas Que existem E que podem existir Na nossa vida O mais importante É a gente não perder a esperança Tenha sempre um pensamento Positivo na cabeça Uma palavra amiga No coração E a certeza De que tudo Poderá melhorar E você Poderá ajudar alguém Se precisar Não entregue os pontos Tá? Viva para transformar O mundo Num lugar Mais especial Um beijo no seu coração E a gente vai cantar Anjo Conhecer os parques Conhecer os parques Shelhar E Iscarete Não perca Eliane Alegria Leva você Até a Riviera Maya No México E é Chegar e com ela A depressão Esse seu orgulho Me incomoda E a gente entra A porta do seu coração Mesmo assim Mesmo assim Eu me fascino Fecho os olhos E escutavam Mas não esquece Esse seu jeito E a brilhagem Nunca vi Toda a missão Eu juro que te amo 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 É você e os meus irmãos Eliana e Alegria é 10. Opa! Começou, Eliana! Eliana, vamos lá! Todo mundo, eu quero ouvir vocês, vai! Eu acho que o Senhor é o meu... Como você é no meu plano Você venderá de minhas filhas Hoje é o meu bem Valeu Brasil! Obrigada pelo carinho! Vou com Deus! Se cuida, tá? Até amanhã, às três horas da tarde! Um beijo pequenininho, um beijo pequenininha. Obrigada pai, obrigada mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.